... Você chega em dia? Eu preciso pra você... Tchau. 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 O que é isso? 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 Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acredito. Vamos lá. A outra coisa. Há? Há dois tipos de ferramentas? É um grande機械. Você tem que poderá-lo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?